Uma das maiores produtoras de animação do mundo trilhou o seu caminho e lançou durante os últimos anos filmes que marcaram a vida de muita gente. E até hoje várias dessas animações ainda são lançadas. É claro que alguns desses filmes da Disney e Pixar, por não terem muito sucesso, acabaram ficando para trás e não ganharam uma continuação. Mas em compensação, os filmes que tiveram um apelo significativo do público foram ganhando seu espaço e com isso ganharam algumas sequências. E ao longo desses anos de produção, alguns desses filmes conseguiram marcar a vida de muitas pessoas. E é claro que dentre diversas produções da Disney e Pixar, muitos desses filmes conseguiram salvar essas duas empresas. Tanto que o parque da Disney tem como foco principal mostrar esses personagens. O público ama ver os filmes da Disney e Pixar e logo muitos querem ir até o parque para ver as suas atrações. Se você é novo aqui no canal, eu me chamo Junior Costa e te convido a se inscrever. E caso você goste do vídeo, não esqueça de compartilhar com aquele seu amigo que já viu vários filmes dessa lista. Dito isso, bora saber quais são os principais filmes da Disney e Pixar. Uma das coisas mais importantes para que nós possamos entender quais foram os filmes que salvaram essas empresas é que nenhum filme lançado de 2015 para cá conseguiu ajudar financeiramente tanto a Disney como a Pixar. E fora também que para essas grandes empresas o reconhecimento conta muito. E tirando o grandioso filme Viva a Vida é uma Festa, quase nenhuma outra produção da Disney e Pixar conseguiu ter o mesmo impacto dos filmes lançados nos anos 90 ou dos anos 2000. Por isso que os principais filmes que estarão nessa lista vão ser dos anos anteriores a 2010. Um grande filme que ajudou muito na visibilidade dessas duas empresas quando foi lançado foi o filme Toy Story. Vindo com uma proposta nova e bem legal, os brinquedos protagonistas, o de Buzz Lightyear, são os responsáveis por liderar a história, tentando se reconectar com seu dono, o personagem Andy. O sucesso do filme foi tão grande que eles tiveram de orçamento cerca de 30 milhões de dólares. E o lucro desse filme foi absurdo, comparado com o que eles gastaram para produzir o filme. O lucro de Toy Story nas bilheterias foi de mais de 400 milhões de dólares. Para se produzir um filme de animação, você ter um orçamento de 30 milhões de dólares é muito pouco. E pensando nessa produção e no orçamento, não foi muito caro produzir o filme Toy Story. Ou seja, o filme Toy Story de 1995 conseguiu encher os bolsos da Disney Pixar. E é claro que com mais dinheiro entrando, mais produções eles conseguiram fazer, que foram também responsáveis por ajudar eles a ter um bom desempenho. Como por exemplo, o nosso próximo filme, Monstros S.A. No ano de 2001, mais uma animação era lançada e tinha um grande potencial. Com uma qualidade bem acima de outras animações, Monstros S.A. também foi responsável por ajudar a Disney Pixar a continuarem no topo de grandes produtoras do mundo. Por muitos e muitos anos, a Disney e Pixar dominaram o cenário das animações. E com isso, anos depois, algumas produtoras começaram a aparecer e conseguiram competir de igual para igual contra a Disney e a Pixar. Como é o caso, por exemplo, da DreamWorks. Mas eu não vou falar dessa empresa agora, porque ela vai ficar para outro vídeo. A história de Monstros S.A. tem como foco principal mostrar os monstros dos nossos armários vivendo de assustar crianças. E em um momento, os dois protagonistas, o Sullivan e o Mike Wazowski, se veem na missão de ajudar uma garotinha chamada Boo a voltar para o seu mundo. Com isso, eles vão vivendo várias aventuras ao longo do filme. Para se produzir o filme Monstros S.A., eles gastaram muito mais do que o primeiro filme de Toy Story. Eles colocaram na mesma um orçamento de 115 milhões de dólares, mas conseguiram arrecadar no mundo todo um pouco mais de 562 milhões de dólares. Mais um grande filme que conseguiu encher os cofres da Disney Pixar, sendo a porta de entrada para outros grandes sucessos. E também para uma das minhas animações favoritas, o filme Carros. E o que eu vou poder falar sobre uma das melhores franquias das animações. Carros foi lançado em 2006 e conseguiu marcar toda a minha geração. Não tem uma pessoa que tenha a minha idade que assistiu o filme Carros que não coloque ele na lista de melhores filmes que já assistiram. É muito provável que na época em que o filme Carros foi lançado, muitos ficaram na dúvida entre o filme Shrek e o filme Carros. Embora eu goste muito dos filmes do Shrek, não tem como. Carros consegue um lugar na minha lista. Mostrando um novo corredor no auge de sua carreira, sendo arrogante com quase todo mundo, o McQueen acaba se perdendo em uma cidade quase abandonada. Mas ao mesmo tempo ele aprende várias lições com os moradores de Radiator Springs, mudando totalmente a forma como McQueen via a vida dele e também a sua carreira. O sucesso de Carros foi tão grande que anos depois lhe rendeu mais dois filmes, formando assim uma grande franquia. Tanto que ano passado, em 2022, a Disney e Pixar lançaram a série Carros na Estrada. E como vocês já sabem aqui no canal, um filme que não dá muito lucro, logo ele é esquecido pela produtora. E por mais que algumas pessoas gostem de um determinado filme, as empresas preferem não dar continuidade na história, porque assim eles vão ter prejuízo. O sucesso foi tão grande que eles conseguiram um orçamento de 120 milhões de dólares. Mas também, em compensação, conseguiu arrecadar no mundo todo mais de 460 milhões de dólares no primeiro filme. E isso mostra que por ter um bom desempenho, Carros tem um público fiel, que vai acompanhar todas as produções derivadas do primeiro filme. O outro filme que foi responsável por dar continuidade nas produções da Disney e Pixar e alavancar ela para as principais premiações do mundo, foi um dos filmes mais sensíveis das animações. O filme Up Out das Aventuras. Mostrando a história de um senhor de idade que acaba perdendo a sua companheira Ellie, ele resgata sua última energia para cumprir um sonho dos dois, ir para o paraíso das cachoeiras. Quem já assistiu o filme sabe muito bem que a história é uma das mais comoventes de todos os tempos. Fora que a trilha sonora está simplesmente incrível. E para você ter uma ideia do grande sucesso do filme Up Out das Aventuras, ele concorreu no Oscar na categoria de melhor trilha sonora. E conseguiu ganhar. É óbvio que ele ia conseguir ganhar, até porque a trilha sonora de Up Out das Aventuras é uma das melhores do cinema. Eles também conseguiram ganhar na categoria de melhor animação no Oscar. Ou seja, Up Out das Aventuras está entre os principais filmes da Disney e Pixar. E o filme seu ir para uma premiação como o Oscar e conseguir duas estatuetas não é para qualquer um. Mas agora eu quero saber de você, qual desses filmes você acha que foi o mais importante para a Disney e Pixar. E eu acredito que todos os filmes dessa lista tiveram muita importância. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Deixe o seu like e não esqueça de se inscrever no canal, tá? Tchau! Tchau!